O que que o Brasil virou em sete meses com o presidente Lula? Lula, meu filho, o que que você tá fazendo com o Brasil? Olha só, gente, FMI lançou a previsão de crescimento do PIB dos países. E vejam só, o Brasil está em primeiro lugar. Lula, com o seu jeito de governar, com a sua competência. Com toda aquela equipe que ele escolheu pra ajudá-lo no governo, fez o Brasil se destacar no mundo. Claro que vocês estão acompanhando aí, Lula tá viajando, Lula tá trazendo dinheiro, investimentos para o Brasil. E aí o FMI, o Fundo Monetário Internacional, classificou os países. E vejam só, essa é a previsão de crescimento do Reino Unido, olha. No Brasil, o Brasil está na lista dos países que mais vai crescer no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Brasil está previsto para crescer e ser o número um. Isso quer dizer que tudo vai pra frente, economia crescendo, dinheiro no bolso do trabalhador e da trabalhadora, melhor qualidade de vida, enfim. O Brasil tá prosperando. Vamos comemorar uma salva de palmas pra Lula, para o Brasil. E é isso aí, Brasil do povo, Brasil de todos e todas.